Esse borde é sinistro, eles têm disposição O AA e o BQ, deixe o lado B no chão Vou fazer o que se o lado A só tem guerreiro? Esse borde é sinistro, eles têm disposição O AA e o BQ, deixe o lado B no chão O AA e o BQ, deixe o lado B no chão O AA e o BQ, deixe o lado B no chão O AA e o BQ, deixe o lado B no chão O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão Esse bonde é sinistro, eles têm de imposição O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão Esse bonde é sinistro, eles têm de imposição O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão Vou fazer o que se o lado A só tem guerreiro Esse bonde é sinistro, eles têm de imposição O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão Esse bonde é sinistro, eles têm de imposição O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão Vou fazer o que se o lado A só tem guerreiro O AA e o BQ, deixa o lado pelo chão